O que é ele? Em Maríbecom, nós estamos no espaço da festa, recebendo o nosso povo convidado. Gente bonita de toda parte, gente bonita de Planalto. O senhor vai lá com o Gilmar, vai lá com a Luciana e com o Leo. Aproveitar esses três segmentos da sociedade baiana, três pessoas que produzem, geram emprego, geram renda, para a nossa Bahia, cada um no seu peculiar. Olá, Gilmar de Planalto, presidente da COMAC. E lá de cima, o Leo, o homem dos alimentos, tradição de Bardo Xóxa e Luciano Rocha, esse cara que veio somar com a nossa pequena reforma agrária, natural de Iguaí. Vou começar por você, depois o Leo, depois o Gilmar que nos visita hoje. Vamos saber se é a primeira vez que ele vem para Iguaí. Meu querido Lu, boa noite, prazer falar contigo. Nós estamos na nossa segunda noite aqui na praça, terceira noite do evento do EMH Bahia, que tem também a sua participação como empresário. E a gente agradece tudo isso que vocês, Delícias da Mena, produzem o efeito do marketing, da publicidade boa, que leva o nome da nossa clínica e com essa marca Delícias da Mena, Bardo Xóxa. Boa noite. O Gilmar já esteve aqui, inclusive esteve na minha fazenda, hospedado. O Gilmar da Laticín modelo, em que a gente usa no nosso molho pesto, o queijo parmesão dele. Foi eu até que futuquei ele para poder ralar o queijo para a gente usar no queijo parmesão. Preguiça de ralar o queijo? Hein? Preguiça de ralar o queijo aqui para já vir ralado? Era maquinário, eu acho que era isso. Então, Gilmar tem uma estrutura de laticínio que vocês precisam conhecer. Você pode pegar um prato, botar no chão e comer literalmente. Você não vê música, você não vê nada. É um cara muito meticuloso no que faz e a gente admira e estou honrado de ele vir aqui visitar a gente. Muito bom, Léo. Falar de Léo é falar de linguiça tradicional. Iguaia já conhece o teu produto. Já é quase iguaiense. Já é quase iguaiense. Eu trouxe esse cara para Iguaia e ele me levou para outros municípios. Então nós já temos uma história já de alguns anos, né? E eu fico feliz por isso, uma nossa parceria. Você vai dar casamento. Vai dar casamento. Se viu, ele é positivo de gosto. Ô, meu primeiro, um prazerzaço para o ativo. Cara, você iria lá mais uma vez. Segundo evento da Iguaia Bahia e você presente o seu produto já no mercado interno. Iguaia, de clima bacana. Mais uma vez, a nossa população degustando dessa festa maravilhosa de Iguaia Bahia. Univaldo Campos, Iguaia FM, Iguaia Recon. E aqui estamos hoje com a nossa segunda festa, né? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui em Bahia. Representando aqui o que há de menor, a maior de menor. Nós somos a primeira indústria, porque não pode registrar no meu estado. Depois do registro, nós estamos aí garantindo a segurança alimentar. ontem aqui no nosso estande, como em outros momentos que a gente veio. Foi sucesso, todo mundo comprou, está todo mundo gostando. Então, assim, depois do repício, nós aumentamos a nossa capacidade de venda em 80%. A gente vende hoje em Catiba, Barro do Sócio, Panalto, Vitória da Conquista, Poções, Iguaia, Iguaia, Iguaia. É uma honra que está aqui mostrando o nosso trabalho e mostrando que o pequeno, como o Gilmar falou aqui, toda empresa cresce pequeno e a gente tem a possibilidade hoje de estar fazendo a parceria com grandes atacadistas de Vitória da Conquista. Gilmar, no início da nossa produção, da fábrica, eu pedi a ele que ele fosse lá para até mostrar para a gente que é um cara que tem uma larga experiência aí. Só não cresce quem pensa pequeno? E você começou já pensando grande, como está certo, tem que dar certo. Então, você como sua empresa gerando emprego e renda em Barro do Sócio e aqui com a gente hoje trazendo mais uma vez essa impulsão para que nós pequenos nos tornemos grandes com pensamento de gente grande. Isso, Barro do Sócio nos apoia, a Prefeitura de Barro do Sócio da Total apoia para a nossa empresa. A gente está aí levando um número do nosso município para outros municípios e dizer para a comunidade que o pequeno que produz a manteiga, que produz o queijo, que produz a calabresa, pode sim fazer o seu registro e alavancar o negócio. Hoje a nossa empresa se destaca, é pequenininha ainda, mas a gente tem assim uma perspectiva melhor. Tem dificuldades? Tem. Passamos por dificuldades? Passamos. mas se a gente olhar para trás, a gente venceu. alguns obstáculos, falta alguns, e a gente está aí para lutar e entender que o pequeno pode ter sim o seu espaço dentro desse mercado competitivo que é a venda de produtos para os grandes mercados. Bom, começamos com o Luciano, começamos com o Leão, agora Gilmar, que conforme o Leão já tem uma larga experiência. E a gente sempre começa pequeno. Eu já fui pequeno, continuo pequeno, mas a minha idade já atrasou. Gilmar começou pequeno, hoje é empresário redorado, é um produto que o próprio Luciano já conhece em Paula e dá as garantias. É por aí que eu vou continuar. Começa pequeno que é um pensamento grande. Boa noite, Julio Paulo Campos. Boa noite, Julio. Em primeiro lugar, te agradecer pela simpatia de receber as pessoas de fora com toda essa cordialidade, com toda essa gentileza. Eu já tinha vindo aqui ao convite de Luciano, inclusive eu gostaria por justiça falar um pouquinho de Luciano. Luciano, para nós é uma honra, Luciano é um presente que o Iguaí recebeu através de Fátio, aí o nome, honrando, inclusive o nome da família Nina, com as delícias da Nina, e através do nome Delícias da Nina, ele está levando Iguaí para cada município da Bahia, produtos dele já haviam na gabinete do governador em Salvador, está presente em todos os eventos que a gente tem notícias, e isso para Iguaí só faz crescer, só faz ajudar a divulgar o nome de Iguaí, e, como eu estou dizendo, falando de você, com essa simpatia, são as pessoas de Iguaí que eu acho que tem que mostrar realmente. Bahia, a Bahia tem um município que é o Senhor das Águas, que eu, por acaso, vim tomar conhecimento disso por conta de Luciano. Então, nós precisamos encontrar uma forma, e eu estou dizendo que nós precisamos, porque eu estou aqui bem do lado, no município de Planalto, onde nós temos a fábrica, queremos ajudar, porque vai surgir uma nova campanha, através de SEBRAE, Governo do Estado, Governo Federal, de divulgar os caminhos do turismo dessas regiões. Então, nós estamos por trás, nós estamos apoiando, e sabemos do potencial que Iguaí tem, e deverá ser uma das cabeças desse projeto por conta dessas cachoeiras, dessa beleza natural que só Iguaí mesmo tem aqui na região. A cafeicultura, a barra de choça, Planalto, as indústrias de laticínio, todas, eu tenho certeza de que será um caminho chamado de roteiro do turismo. Inclusive, ontem eu tive notícia lá de Salvador que vão começar a fazer os primeiros, os levantamentos, para saber quem são as pessoas interessadas, quais são os caminhos que deverá criar, e eu acho que isso, Iguaí é um dos que tem o maior potencial para divulgar o nome. e mais que estamos aqui pertinho, Poçom, Escanamã, Barra, Planalto, nós temos que nos reunir nessa jornada para poder a gente ajudar, divulgar mais a trair turistas que com certeza aqui em praia de risos para os municípios. e quanto a Léo, a gente estava aqui comentando, a cidade é pequena, começa pequena, a empresa é pequena, começa pequena. Então, quando você ouve uma grande indústria dessas, de nome, exportando e tudo, muitas vezes nasceu no fundo de uma casa, dentro de um galpão, com um martelinho lá da terra, e muitas vezes assusta a fábrica, tem aquela ideia, tem um mundo de xamanés, que é só problema, não é assim, E aí, o poder público, a DAB, CIF, CIA, tem que baixar a bola, vamos dizer assim, e trazer para junto. Eu, numa reunião, há três anos atrás, na Secretaria de Direito do Conselho de Salvador, quando os pedidos eram acabar com o clube da atividade de guerreiro, acabar com a clube da atividade, e eu disse lá, o governador presente, está o secretário, eu digo, vocês não vão acordar com isso, primeiro que todos eles, já fizeram alguma coisa, sustentam sua família, com um pequeno baldinho de queijo, fazendo um queijo, fazendo aquilo, quem come com carne, faz uma linguiça, faz uma salão, e aí, começam assim, vocês não vão poder tirar das mãos do pequeno, muito pelo contrário, e invistam neles, invistam neles, arranje dinheiro, arranje, com algo para poder, elevar o negócio dele, acredite nele, então, na época, criaram uma campanha, de que era, não era combater a clima da atividade, era de, trazer a clima da atividade para as funções, e isso seguramente tomou, porque as maiores indústrias, as médias, a linha pequena, mas aqui se sentem incomodados com a concorrência desleal, porque realmente que o que está na transversalidade não tem os custos de laboratório, não tem custo de imposto, não tem custo de nada, e dessa forma, quando você tira as pessoas da comercialidade, eleva, você melhora as condições dele, levar o produto dele para fora, e para as outras indústrias, vai trabalhar de igual para igual, então, ao invés de ser um brigando com o outro, é dar os braços, e cada um se ajudar, nós, por exemplo, na indústria do Let's City, nós temos uma federação das indústrias da Bahia, um sindicato que nos representa, e agora, inclusive nessa última semana, nós tivemos a saúde do Rio Grande do Rio, para convidar as pessoas que estão em fazer produtos certezas e mais, para nos unir, quem quiser hoje comprovar com protocolos que estão fazendo produtos certezas e mais, o CIRGILLETE, em Salvador, está pronto para receber, pode, mas vamos aceitar a federação deles, é claro de que algumas pessoas usam dessas aproximações para receber certas facilidades, mas não é o caso, o caso é que tem que ser o Tecrimitério, e precisa ser lembrar, tanto que o governo agora tem entenhado em criar um documento paralelo para os artesanais, assim como Minas Gerais fez, assim como o governo do Estadual, o Raíl, o Raíl, o Raíl, o Raíl, o Raíl, assinou o protocolo do artesanal, então, precisa se fazer, e nós, que somos do interior, nós precisamos segurar nessa alça, nessas horas, e nos unir para ficar fortes, porque só tem força realmente quando você começa a se unir através dos pequenos, muitos pequenos têm muito mais poder do que minhas sogras, desaprenditados, muitos sonhos mais fortes, é por aí, bom, João, te agradeço de coração e tua passagem por ele, a gente fica feliz com as tuas palavras, incentivo para os pequenos que aqui estão querendo crescer, é claro, mas a gente fica feliz com as tuas palavras e tua vida, é por aí. Pois é, parabéns para você por receber também as pessoas de fora, e vamos fazer uma força, gente, estou com certeza de que esse rapaz não vai ficar só aqui nessas empresas, ele tem muito mais que da Iguaí ao município, a região e quem sabe o estado da Bahia. Eu agradeço a ele sempre, porque ele veio lá nos afazeres da vida dele para cuidar das nossas. Então, Fátima Novage, chega para cá minha belíssima da Niena, eu me lembro, Fátima, de tudo, quando começou nós estávamos ali na cozinha da casa de tua mãe, dona Niena, que eu mando aquele beijo especial para ela e para a Tia Zó, e numa brincadeira nossa você diz, olha, vem aí os produtos belíssimas da Niena, e nós estávamos experimentando um desse das mãos na cozinha de dona Niena. Feliz da vida por vocês, feliz da vida por Iguaí estar nos lábios da delícia da Niena no mundo, porque eu sei que o teu produto, o produto de Iguaí, dessa forma natural de vocês trabalharem, já chegou na Europa, já está por aí andando, engatinhando para se tornar uma empresa muito maior do que já é Fátima, na Lute. Você sempre participando de toda a minha graças a Deus por isso, minha madrinha de casamento. Gente, olha, Jumar é um presente, obrigado por tudo que você falou, mas eu costumo falar que cada encontro com você é um aprendizado, como eu aprendo com você. E lá no início da delícia da menina, eles vieram passar o final de semana com a gente. Eu tive aquela consultoria VIP, lembra de mar? Todo mundo vai dormir e aí com paninhas abrindo para mim toda a experiência dele. Então, assim, eu sou muito grata por tudo que você representa para a gente e para a delícia da menina. Fiquei super feliz com essa surpresa hoje e te agradeço principalmente também pelas palavras. Então, é isso, gente. Vamos, vamos ver as apresentações agora, vamos ver a capoeira, o segundo festival de turismo é isso. Eu estou encantada com a alegria de cada um desses artesões, de todo mundo que produz na nossa cidade e que está tendo a oportunidade de mostrar esse trabalho. É muito talento, um beijo lá. Muito talento foi daqui. Beleza, faz um abraço, estamos por aqui hoje até mais tarde. Vamos lá porque vai começar já a nossa programação Rubem Vítio. Iguaria FM, um beijo, Marta, um beijo a todos vocês, jesuíno, a Iguaria FM e a cobertura total desse evento. Emílio Mendes, a imagem está aqui. Mílio, terceira noite nossa, você como coordenador de cultura do nosso município, junto com a Secretaria de Educação, Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, e você traz essa alegria, segundo evento do NH Bahia, e agora, o três sentimentos que eu tenho, Emílio, é que a nossa população já está abraçando este evento, um dos primeiros que nós estamos sonhando para que outros venham da mesma forma e melhor cada ano, mas aí está o trabalho da cultura, em mim, parabéns. Obrigado, 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 Obrigado a todos que estão presentes. Isso mostra, Obrigado, que o trabalho é contínuo. Ela não para a ideia de que a cultura vai ganhar um espaço do dia para a noite, isso é um erro. O acerto é entender que a população tem que escolher estar presente e querer viver a arte, a dança, a gastronomia, conhecendo assim, conhecendo o município, e abraçando todo o fazer da cultura. Então, muito obrigado e cheguem para perto que vamos começar os espetáculos. Brasileiro, coordenador de cultura do nosso município, essa história, essa lenda viva, você, a gente fica feliz em ver você mantendo a tradição dessa cultura e fala tua história também, cara, boa noite. Boa noite, Arvaldo, e boa noite, pessoal, nós estamos aqui também, representa o nosso trabalho, hoje nós não estamos fazendo, mas eu estou ali com as quatro crianças que nós estamos, não estamos representando, só puxa os meninos para vir, né, que amanhã... Chama eles para cá, então, vem para cá os meninos, chega para cá, vocês fazem parte da cultura de Guaí, não fica no escondidinho, não, apareçam. Joaquim, feliz da vida por você manter a tradição dessa cultura, o Bundo é meu boi, essa história, viva, na nossa cultura, e a gente fica feliz por isso, no momento, quais são as suas dificuldades? Olivaldo, a dificuldade para nós é todas, que eu não vou te tirar nenhuma, né, mas a gente vai empurrando com a barriga, eu soube que você quem fabrica tudo aquilo que você tem, lá em casa, só tu chegando para tu ver, olha, que lá eu tenho o boi, eu tenho a mulinha, eu tenho os tambor, eu tenho o grupo de lampião, eu tenho o grupo de índio, tudo fabricado pelas minhas mãos, adecei a costura das roupas, viu, mais e mais, é tudo isso, qual é essa meninadinha? Então vamos lá, seu nome? Saíque. O teu? Endri. Endri. Endri? Não te fiz, cara? Endri, e o teu? Fagner. Fagner. Bruno. Bruno, então nós temos aqui quatro representantes mirins aqui, né, nós temos mais, mas tu sabe, hoje a dificuldade para vir é mais, mas eu ainda adquiri eles, né, e nós tínhamos, sei lá, para vir, mas eu estava indo e viajando. Ô Joaquim, prazer falar contigo, vai ter a apresentação de vocês amanhã, não, como é que é? Amanhã nós estamos acompanhando eles para o Riachá. Ô Emílio, chega para cá, Emílio, a população precisa saber da programação vasta que o Departamento de Cultura está promovendo para esse evento que é importante. Amanhã, conta para nós o que vai acontecer amanhã, porque os nossos turistas estão ali alojados, ali virou um patrimônio do MH Bahia, então tem um bairro ali, uma vila, com 80 motorhomes, mais de 150 pessoas estão em Iguaí dentro desses carros sobre rodas, uma casa sobre rodas, e amanhã, como é que vai ser? O passeio, os locais de visitação, e como é que vai ser? Porque eles vão aqui e dizem que eles vão, está acompanhando, como é que é essa festa? Isso, Rivaldo. Amanhã, nós temos programado várias atividades. Primeiro, é a visita, logo pela manhã, às 9 da manhã, vai sair do Motorhome, então a população também está convidada a acompanhar. A ideia é andar em termo de reis, cantando reis. Vai sair o grupo e vai parando ao passo que o reis vai cantando, eles vão conhecendo os ambientes, o Alambique, de São Getúlio, alguns bares, até chegar lá no Cainágua, onde eles vão aproveitar o balneário em Cainágua e um belíssimo almoço feito por Juliana, que com certeza vai estar excepcionado. Então a população também está convidada a estar presente, a degustar e participar dessa atividade. E à tarde, teremos várias programações que começam a partir das 3 da tarde, se assim, seu Deus me permitir, com a bênção dele. Pode mandar chuva, papai do céu, nós estamos precisando. Nem que nós vamos empurrar os carros para chegar no Cainágua. Isso, Isvaldo. Então, na permissão dele, queremos várias atividades. A partir das 3 da tarde, aqui, com um grupo de Neto Santos fazendo uma atividade cultural com os meninos, com a população. Então venham participar e a partir daí segue a programação até as 6 da tarde, 6 e meia, por conta da missa que vai ser a 7, aí a gente encerra às 6 horas. Ok? Ok, Marta, o Guia FM, como sempre, presente em tudo. Pode deixar o microfone da Iguaia aberto? Você vai falar também para o nosso público. Prazer em falar contigo, companheiraça da Iguaia FM, é a nossa quebra galho, é a nossa faz tudo, não é, Jesus? evento importante, é verdade, verdade, Urivaldo, importante para a nossa rádio, importante para a nossa comunidade, importante para o turismo, para a economia local da nossa cidade, é importante ver o nosso povo recebendo também todos os visitantes, assim como eles nos tratam aqui na nossa casa, né? É muito importante, é gostoso de ver, o pessoal está comentando que não querem ir embora de Iguaia, querem voltar mais vezes, tem pessoas que gostariam de ter mais tempos para continuar aqui na nossa cidade, então é um prazer enorme estar aqui, quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa história, da nossa rádio, também tem o nosso estande ali, pode ir lá com a gente, então é isso, né? Só agradecer a Deus, os nossos companheiros, você que começou tanto com a nossa rádio há muito mais tempo do que eu, né? Meu professor lá de jornalismo, então assim, só agradecer a você, Roberto Cavallo, toda essa equipe maravilhosa, nosso querido Rubem Vítio que está sempre aqui, aos passeios, verdade, como diz Luan, não cai uma folha da árvore sem Rubem Vítio estar lá para gravar, e quando a galinha tira um pinto, o Rubem Vítio está lá, e isso anda a saída do pinto do ovo, não é Rubem? É a palavra de Luan Soares. Pois é, então só tenho a agradecer a toda a população, esse pessoal que ouve a nossa rádio, aqueles que comentam, aqueles que estão com a rádio ligada, mas que nem sempre estão lá comentando, participando, ou mandando mensagem, mas a gente sabe que todo santo dia está com a rádio ouvindo a 104. Beleza, Martinha, quem não conhecia, Marta Nova, está aí ela, nossa companheira de rádio. Eu só mando um abraço ao pessoal, minha querida Cleide, um abraço para a professora Cleide, abração aí para a família, Ailton, Felipe, a filha que me passou o nome agora, um abraço para vocês, eu só mando um abraço para a Rosa, nossa subsecretária de educação no município de Guaí, mando um abraço para a nossa querida Marlete, Marceline, Renata e Caverna, essa equipe está aqui presente, nos dando suporte do Fora a Fora nessas noites, amanhã tem sequência, e a gente fica feliz por isso, viu, Jasmina, é uma satisfação nós estarmos aqui fazendo a cobertura desta festa maravilhosa. A Tassilio, parabéns, cara, pelos teus alunos, a tua competência, teu equilíbrio de levar o que tu sabe na cultura para essa juventude que está chegando aí, abraçando a causa para o futuro de Guaí. Parabéns a você e a todos envolvidos nessa matéria. Eu tomei conhecimento agora que você já participou de cursos na gastronomia do nosso município e hoje você vai ter produtos aqui. Essa, esse doce, de onde vem a produção, como é que está sendo feita essa produção, vamos chegar para cá por causa da microfonia, não, Margarine, o nosso professor Barco está ali utilizando as instruções. Boa noite, prazer falar contigo. Boa noite, eu sou Neide Canjirana, nós fizemos um curso do Senado através da Secretaria de Cultura e nós começamos a produzir as revés artesanais. Estamos com um stand ali de vendas e onde está tendo a degustação dos nossos produtos. Começamos a produzir artesanalmente com apoio da Secretaria de Cultura. Mais cursos, com certeza, vocês querem tomar e a Secretaria de Educação com a Cultura, com certeza, vai proporcionar muito mais para vocês. Parabéns mesmo, feliz em saber que nós, iguaiense, estamos abraçando a causa com a nossa gastronomia. Muito feliz porque eu trabalho em outra área e essa é uma oportunidade de estar empreendendo em uma área que vai levar nosso nome para toda a região. Vale, Nede. Pedal, deixa eu falar com vocês do Pedal também porque o trabalho que vocês fazem é de suma importância para nós. Vocês estão crescendo naquela ano. Esse ano mesmo o Pedal de Independência que vocês conseguem na sociedade civil junto com o poder público, da Secretaria de Turismo, vocês já não é vindo esse ano que apreendam a Bahia. Então nós estamos de gratos por isso porque pessoas de iguaien fazendo acontecer. Parabéns e que vem 2024? Que vem 2024. Boa noite, pessoal. E 2024 vamos estar comemorando 10 anos do Pedal de Independência. E contamos com a parceria do Poder Público, como o Nivaldo já mencionou, a Prefeitura Municipal de Iguaien, todas as secretarias. Esse ano a gente já teve uma parceria assim extraordinária que foi a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. Firmamos essa parceria forte aí. E que o ano que vem também a gente continue junto. Trazemos esse ano 1.500 ciclistas aqui para a nossa cidade. Fortalecemos o turismo ecológico. E é isso aí. Parabéns. Parabéns, Iguaí. Vamos prestigiar, apoiar, incentivar tudo o que está acontecendo na nossa querida Iguaí. Deixa eu falar com os meus amigos do Motorhome, mais uma vez em Iguaí. Qual é a primeira vez que chega para nós o teu nome? É Aquila, primeira vez. De onde tu veio com a tua família? Ubatuba, São Paulo. Gente, nós estamos falando de um evento com o MH Bahia, porém, se estende para o Brasil. Vamos repetir, o senhor é de... Ubatuba, São Paulo. por onde e quais as vias que te levou a chegar a Iguaí só no MH Bahia ou de outras informações? Não, sair por outras estradas até chegar aqui. Eu ia pela Centruna novamente. Vão voltar? Vão ficar para sempre ou decepcionados com alguma coisa? Vão ficar para sempre não dá. Mas, quem sabe um dia a gente volta. Agora, a propaganda a gente vai fazer bastante. Eu espero que sejam propagandas boas. Com certeza. Está gostando do que veio até o Brasil de momento? Com certeza. Então, nós estamos falando com o pessoal do MH Bahia de Ubatuba, São Paulo, visitando a nossa Iguaí pela primeira vez. Deixa eu para o outro casal do lado de lá. Deixa eu falar para esse casal aqui. Eu queria que o meu cabelo, eu não tenho cabelo, mas eu queria que o meu cabelo fosse igual eu tenho, cara. A paixão, eu dizendo pinda, é natural isso aí. Então, como é um chocolate? O cabelo branco combinou chocolate com esse cabelo lindo, maravilhoso. já veio a Iguaí a primeira vez e se é a primeira eu vou sempre. Se é a segunda que vinha para a décima. Gostando do que viu, primeira vez? É a primeira vez, eu vim. De onde tu é? Saquarema, Rio de Janeiro. Gente, olha para você ver a dimensão da nossa Iguaí. Ubatuba, São Paulo, Saquarema, Rio de Janeiro. Como é que tu chegou aqui? Cheguei aqui através do meu amigo de Ubatuba. nos encontrava na estrada e descobrimos o evento. Você não imaginava nunca que Iguaí estava no mapa? Nem sabia que existia. Mas, foi muito bom. Aonde você já passou, te agradou com os olhos clínicos do que nós temos para mostrar para o mundo? Com certeza. teu nome e o nome da esposa? Mário Portugal e Magali. Magali. Satisfeita com o que está vendo em Iguaí, querida? Boa noite, Fulival do Campos, do Iguaí FM. Boa noite, muito, muito. Estou amigando tudo o que estou vendo. Você vem da cidade maravilhosa, um turismo que já é para o mundo. Acho que o Rio é a sécula maravilha do mundo, se eu não me engano, com Cristo e outras belezas naturais. Iguaí, está em que posição para você? Ai, nota 10. Era o que nós queríamos ouvir. Beijo no coração. Se eu fizer erro, o senhor é um empresário, nasceu, eu não sei, acho que em Jequié, Maracás, fala a tua história para nós, mas o senhor veio para Iguaí e nunca mais foi embora, porque a água daqui é boa. Boa noite, no Rio do Campos, Iguaí FM, Iguaí da Cô. Nasci em Jequié, Bahia, estou aqui desde o ano de 1950 a 73 e três anos nesta boa terra. Família criada, criada, estou todos em Salvador, mas sempre que é presente aqui em Iguaí. É para mim, é uma honra de participar de um evento tão importante como esse. Parabéns ao prefeito. Olha, eu brinco com o senhor de Israel, sempre quando eu vejo na rua, que eu falo para ele, que o pai deixou para sair, menino. Ah, eu estou exporregado e recatado. gente, nós estamos em centro do nosso palco enquanto o Neto Santos faz o preparativo. Nós vamos conversar com os nossos amigos. Aqui, aqui está o Guai, o que eu recebi, o Guai, o Guai está comendo aqui um rostezinho para o Fernando, portanto a gente vindo, o que eu recebi, a gente não vindo, o que eu recebi. Parabéns, o Guai, o Guai, o Guai. E o Guai, o Guai, o Guai. estamos aqui para fazer a temperatura, né, para o evento. Não é uma vez vindo ali, pela segunda vez. E estamos aqui para fazer um bom serviço e para atrativo a coluna, né, e um bom teste. Bom, nesse momento, tudo bem? Você vai se divertir, que eu sou muito prazer nos verinhos. Boa noite. Com certeza, estamos aqui fazendo um convivinho E aí, a gente pega a coisa aí, põe aqui, entendeu? Pega a coisa que aconteceu, só dá uma palma pra gente, tem que estar aqui de novo E muita gente, tem que estar aqui de novo, parabéns aí É isso, vocês que viram, vocês que viram aqui, flamorando, incentivando A gente agradece até de vocês Você que vem no Brasil, você que está indo aí, visitando a gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente vai falar pra nós, a palavra é a Zodatini, o senhor não vai ser aqui, o senhor não vai ser aqui Eu vou falar no WhatsApp, fala pra nós aqui, a gente vai fazer pra nós aqui Porque vocês estão em casa, vocês estão no Rio, eu não entendo Fala pra gente essa amacete, fala pra gente, a gente tem que produz Deixa eu ver, é uma amacete, isso aqui é uma casinha de garra, não tem nada, não tem nada A gente foi naquela época aí, encontrou três jogos, ensinou o piso de compasão E assim, nesse material, a gente utiliza 80% é afetado Então, por exemplo, a casinha de sobrinha aqui, essa garra O que é um libérico, é de guatacopo O que a pessoa já vai lá no meu quadro? Ele vai lá em um olho, vai lá em um minuto, vai lá em um minuto É, com um minuto ali, mas, de forma A gente desde esse ano aqui é de Papatão, então assim, porque eu não sei o melhor que a TVT Cibri foi lá na quadra que eu vou lá arrependo. Aí eu só uso para a Fuga, para a de Cisar e para o Cisar e para o Cisar, isso a gente faz a noite. Casinha é legal, é uma casinha, é um apartamento prato, é um apartamento prato, inclusive da quantidade do prato, do tapete, para a hora que eu vou lá. Além disso, a gente faz essa caminha saída de uma artesanal, mas é muito feia que a gente vem ali e vem vindo para a região, a gente vem vindo para a região, a gente vem vindo para a Petitina, Itabana, conquista, e é um apartamento prato, mas é um preto feito aqui, com a gente para a Flora. Tudo, Zé Roberto, além disso a gente já passeia com o Mestre Panceiro, lá no Rio de Janeiro, hoje mesmo o pessoal não foi pra Cacajor, tirou foto, mudou pra mim, voltou na fé e reservou nos Cacajor. Bom, segunda vez. E aí, para quem não reconhece, essa pequena notável, é saindo do meu sangue. Parabéns, Rua. Parabéns, Iguaí. Vocês, com a arte, trazendo para a cultura do Iguaí, o potencial que cada um tem com as mãos, com os olhos e com esse olhar clínico. Parabéns, Rose Campos, pequena notável. Os produtos estão ali no estande. Boa noite, Rua. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer a todo mundo que aqui está presente, a todo mundo que proporcionou, a todos nós, essa oportunidade. Já é o segundo ano que eu participo do Rua. É esse segundo ano também. Achei muito mais gratificante a presença da população, porque foi nossa queixa no ano passado que a população um pouco saiu de casa para nos ver. E esse ano, a festa desde ontem, desde o dia que o Ramonite chegou, que está, assim, bem valorizado, visitado. E isso foi muito bom, está sendo muito bom. Uma festa linda. Deu oportunidade para outros artesães também estarem aqui, porque tem muitas pessoas que estavam ocultos e não tiveram nunca essa oportunidade. E isso hoje, nesse ano, foi, assim, um divisor de águas também. Porque tem muita gente que está ainda escondido, faz seus artes e fica dentro de casa. E isso proporcionou para nós essa expectativa de trazer essas pessoas para cá, para mostrar o seu trabalho, o seu talento. Então, nós, artistas, eu falo que a gente não pinta mais o sete, a gente pinta o oito. Porque na minha veia não sai sangue, né? Jorra, tinta. Então, essa é a emoção do artista, do artesão. E a gente está aqui para proporcionar, trazendo coisas novas, né? Da madeira, da reciclagem, um pouquinho de tudo para a população. E, com certeza, junto com a cultura, com a prefeitura, com o pessoal aí de apoio, nós vamos estar promovendo outras feiras, outros eventos, não tão grande, talvez, essa população, mas também estar aqui visitando, talvez, uma vez no mês, no final, antes do Natal. E a gente quer promover isso, trazer com a população a menos visitar e comprar para valorizar a arte aqui no Iguaí. Muito obrigada. Valeu, pequena notável, Rosicaba. Juca, chega para cá, para ter a senhora de ouvir turístico. Ele vai falar para a gente sobre essa descoberta. Juca, muito prazer em falar contigo. É o Ivan Campos, para quem não conhece, Juca Tigre, ele que é um dos promotores do Pedal da Independência. Juca, boa noite. Como é que está o nosso turismo? Como é que está chegando a iniciativa privada, junto com o poder público? E vocês, que estão na área do turismo, desbravando matas, rios e cachoeiras. Juca, boa noite. Boa noite, Urivaldo. Boa noite a todos os participantes aí dessa edição do Noto Home. Parabéns aí a todos os envolvidos, todas as secretarias, o poder público, na Secretaria de Turismo, na Secretaria de Cultura. Isso é muito importante para a nossa cidade. Enfim, parabéns a todos os envolvidos. Então, Urivaldo, turismo. Nós estamos fazendo, eu, na qualidade de condutor turístico, nós estamos oferecendo a vocês de Iguaí, a você, conhecer os nossos rios, as nossas serras, os nossos vales, para que, quando esse turismo, que nós estamos plantando essa sementinha, chegar além das fronteiras, nós de Iguaí, sabermos quais as informações, onde fica, quem procurar, onde buscar a pousada, onde buscar a alimentação. Então, primeiro, nós, daqui da cidade, conhecer, viver, esse turismo, para depois, chegar até os turistas, de fora. Ou seja, Urivaldo, é um turismo feito de dentro, para fora. Começando de nós. Então, a Tigre, é que o turismo, está fazendo esse trabalho, de proporcionar, principalmente nós daqui de Iguaí, vivenciarmos, as nossas trilhas, nessas trilhas, trilhas ecológicas. Nós temos aí, um exemplo vivo, da Serra do Ouro, através do turismo religioso, só que agora, nós estamos, é com turismo, ecológico, turismo de aventura, turismo de observação, do pôr do sol, muito lindo. Então, você, que não conhece o pôr do sol, na Serra do Ouro, fica aqui o convite, para você conhecer, para você desbravar, para você vivenciar, na pele, as nossas belezas naturais. Porque, Olivaldo, eu acompanho o seu programa, eu acompanho a Secretaria de Turismo, e a gente fala muito de turismo, mas não adianta, nós falarmos, sem vivenciarmos. Então, a oportunidade, é agora, da gente conhecer, de você conhecer. Você conhece, a Caxeira do Dino? Você conhece, a Caxeira do Bequinha? Você conhece, a Caxeira da Serra da Água Vermelha? Você conhece, as Caxeiras do Lava-Pé? Você conhece, as Caxeiras do Rio do Meio? Você conhece, as Caxeiras do Riacho do Bagre? Você conhece, as Caxeiras do Rio de Pedra? Então, gente, são 23 rios, mais de 580 Caxeiras, e mais de 2 mil nascentes. Nós somos um potencial hídrico, e nós temos que fazer, desse potencial hídrico, Urivaldo, através das belezas naturais, uma fonte de renda, ou seja, turismo é ganhar dinheiro. Nós temos que ter isso em mente. Turismo é ganhar dinheiro, óbvio. É um sonho. Estamos dando os primeiros passos, estamos engatinhando, mas nós vamos conseguir fazer com que esse turismo chegue até onde ele deve chegar. Então, agradeço a oportunidade, agradeço primeiramente essa cidade maravilhosa, linda que é a Iguaia, esse povo acolhedor, né? E todos os envolvidos. Muito obrigado. Valeu, Juca! É isso. Não conhece? Procure conhecer as nossas Caxeiras. Informa, hoje enquanto Juracir, se prepara ali contigo, dá o teu recado ao nosso povo, cara. Prazer falar contigo. Urivaldo, boa noite. Prazer em ver eu falar com você, esse grande colega, companheiro, amigo, radialista na cidade. Eu te agradeço muito por você ter lembrado da minha pessoa. Você sabe que eu sou um cara muito direto num evento como esse em Nicodemus que começou isso aqui há 20 anos atrás, reunindo os ternos de reis da cidade, reunindo os artistas da terra, realizando show de talouro nos distritos e já meti o tripolo e roda que tem no parque de excursão. Hoje não fui convidado pra participar, mas eu lhe agradeço imensamente a sua pessoa. É mais um desabafo, né? Porque as pessoas não devem ser celebradas na política, não. As pessoas têm que se lembrar dos eventos e eu reunia que mais de 15 perros de reis nessa praça o comércio me ajudava final de ano, festa de Natal e vim assim participar. Então, eu quero aqui de coração mandar um abraço ao nosso prefeito Rony e parabenizar ele por esse apoio que tem dado ao pessoal do Auto Home. Eu já estive lá com ele, todo também dando apoio aí com a ambulância, sou servidor com o municipal, trabalho na área da saúde e quero aqui te agradecer. Inclusive, eu e o Juraci, juntamente com o Diva, precisamos uma apresentação lá mesmo, aonde o pessoal está ali com os seus veículos, né? Lá no pátio aqui do Auto Home. Mas quero me abraçar, porque na festa de setembro você lembrou do meu nome. Hoje você está lembrando do meu nome. Minha amiga Marta, a de Alunos, que me assistiu no corredor, fez uma entrevista comigo, lá em Bahia, Viena, o qual eu apresento o programa certamente durante 13 anos. Muito obrigado, viu Marta? A você, a direção da rádio, o abraço, viva com Deus. Muito obrigado, E continua em ser essa pessoa humilde e humana que você é. Valeu, meu garoto, esse dia batemos nosso companheiro. Tchau. Obrigado.